Eu sei que é difícil, mas estás à vontade Se aproximar mais um bocadinho, porque eu tenho vontade De beijar essa tua boca fofa Já dá pra ver no teu olhar que tu também estás com vontade De beijar essa minha boca Atrevida com salivais na ponta Esqueça esse mistério, vem cá te ouve Eu também tô a torcer para que tu venhas tempo comigo Vamos esquecer esse preconceito Porque eu tô na vibe a curtir o teu feeling Aqui tens o alimento certo pra matar a tua fome Vem-me com o devagar, ô negra Não vacila porque também tô à tua espera Vem-me com o devagar, ô negra Podês me sequestrar que eu aceito ser a tua presa Eu estou sem dona Diz-me se estás sozinha Vamos evitar rodeios Porque o momento par de nós é certo Eu tô à procura de alguém Que vinha preencher esse vazio que há em mim Eu sei que tu também estás afim Teus olhos em consonância com a mente Descrevem a paixão Então deixem pra mim Porque eu sei que sim Vamos parar, nenosinha Vem-me com o devagar, ô negra Não vacila porque também tô à tua espera Vem-me com o devagar, ô negra Podês me sequestrar que eu aceito ser a tua presa TUTO LIMPO TUTO LIMPO TUTO LIMPO TUTO LIMPO